Então pessoal, dê um like aí no nosso canal, assine aí, ajude nós aí. Eu estou hoje aqui em Francisco Morato. Francisco Morato, essa estação aqui, demorou mais ou menos uns 20 anos para ser construída. Eu acho que mais, mas terminou, acho que uns dois anos atrás, um ano, dois anos, terminou. Mostrar aqui um pouquinho aqui. Quando eu morava aqui, pessoal, vinha mais para dormir. Dormia e no outro dia acorda cedo para ir trabalhar. Então é mais cidade, para mim, antes, né? Para as pessoas que têm casa aqui, é diferente. Mostrar aqui um pouco a estação, falou pessoal? Francisco Morato, indo em frente, aqui eu não vou mostrar a câmera. Câmara, é sentido de um dia aí. Sentido de um dia aí. Onde esse trem aqui está parado, sentido luz, pessoal. A estação ficou muito bonita, está vendo pessoal? Vou mostrar um pouco aí, ó. Lá é onde fica o trem parado para rodar, né? É estacionamento de trem lá na frente, pessoal. Dê um like aí no nosso canal. Esse sentido que eu estou mostrando aí é sentido luz. Sentido luz. Falou, pessoal? Dê um like aí no nosso canal, assine aí. Ajude nós aí, o nosso canal está crescendo graças a vocês aí. Vocês assinantes, a nossa meta é pensando em vocês que a gente procuramos fazer o melhor. Até o próximo vídeo. Agora eu vou para Franco da Rocha, a próxima estação.